Vou passar minha noite, vou me pôr, me pôr, me pôr Se na regra tem palavra, pode parar Hoje alguém tem medo, só Andi, vou te para parar Ufa, me pôr, me pôr Vamos obter, não brilho Maws, vamos que nãouedo Já não é feliz Pro uma vez E já, Baumir, me pôr Been láんだ eu E já, Rha E já, Rha Tudo acabado, me lembro que eu pensei Mas o que eu sou, me lembro que eu sou, me lembro que eu sou, me lembro Eu vou botar o meu amigo, pra comer esse pé sozinho Eu vou botar o meu amigo, pra comer esse pé sozinho Eu vou botar o meu amigo, pra comer esse pé sozinho Eu vou botar o meu amigo, pra comer esse pé sozinho Galetina, tá? Galetina Galetina Amazon Alta 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 Kaletina Ótima Paleta Amém. Amém. Amém.